Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal Seven Action, e vocês não sabem porque eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, é, resolvi aparecer o gordinho fofinho que vocês estão falando aí, vocês estão me zoando pra cacete hein molecada, pô, essa parada de me chamar de vô Seven e pai Balder, pô, me denominaram de vô velho, não estou tão velho assim, pô, se for eu estou coro e chuto, vamos dizer assim, a parada é a seguinte galera, eu estou aqui justamente pra fazer um vídeo de agradecimento a todos vocês, por quê? Por quê? Diga pra mim, adivinha o que que está acontecendo, é uma parada que eu nunca mostro no canal porque eu não gosto, sabe qual é né? É porque as vezes o pessoal pode achar, pô, o cara está cagando, o cara está, pô, o cara está se achando negativo, eu vou estar sempre mantendo, é, o contato com vocês, na medida do possível o pessoal sabe que eu não tenho muito tempo, é, eu tentei postar vídeos pra caramba, essa semana acabou dando umas quatro vezes vídeo errado, o áudio está saindo com atraso, eu não sei se é quando eu subo pro YouTube ou o aplicativo que eu estou usando, que está fazendo essas palhaçadas comigo aí, é por quê? Geralmente quando eu posto um vídeo, quando eu gravo um vídeo, eu assisto ele todo, pra ver se tem algum erro, como? Eu não tive aquele tempo, os vídeos foram gravados três da manhã, quatro da manhã, é, cinco e meia da manhã, é, vocês acreditam, foram gravados os vídeos nesses horários assim, mais ou menos, e postando, é, diretamente do smartphone pra vocês, editando ali do smartphone e tal, um YouTube substituiu a música, é, o áudio da minha fala pela música, eu tive que tirar e botar um outro vídeo, com isso caiu algumas visualizações, mas eu não ligo muito pras visualizações não, eu ligo mais é pelo conteúdo, pela, pela dinâmica que vocês têm, e as conversas que a gente bate aí, em vez em quando, quando tem tempo, eu respondo, pô, é uma zoeira, vocês são demais, A parada é a seguinte galera, eu quero agradecer a vocês, porque o canal do 7XWim aqui, está com, agora, deixa eu ver aqui, com, 20 mil inscritos, é, chegamos a marca de 20k, é isso aí, 20 mil inscritos, espero aí, que a gente possa crescer mais juntos, Claro que, eu vou estar sempre, diversificando algumas coisas novas no canal, e aproveitando esse vídeo, eu vou lançar o 7Respond, pô, caraca, foi aquela parada de, papuma, né, acostumado a dar tiro, já viu, né, sinistro, 7 é mausão, pensando que, ó, parada, pô, virou ali, ó, parou a respiração, E manda-lhe o pipoco, parceiro, então, a parada é a seguinte galera, vou estar selecionando algumas perguntas, que vocês vão estar fazendo aí, na descrição do vídeo, e eu vou estar respondendo, Eu vou ver se eu consigo fazer esse final de semana, porque esse final de semana, eu estou trabalhando como um cachorro, eu vou trabalhar sexta, sábado e domingo, Mas eu vou ver se eu consigo fazer durante o tempinho do dia, pra que eu possa estar respondendo essas perguntas aí, que vocês vão estar fazendo nesse vídeo, E, esse vídeo é um vídeo de agradecimento a 20k, foram muitas, é, muitas, muitas emoções galera, diferenciadas, nesse jogo aí do Clash of Kings, nesse período, é, dessa migração do canal, Que o canal era um canal de games, um canal já com foco, vamos dizer assim, 80% ou 90% no Clash of Kings, eu tive muito, muitas sensações de raiva, de vitória, de derrota, durante o jogo, e no canal também, Por que no canal? Porque, às vezes, eu, pô, me senti derrotado por não conseguir, às vezes, botar os vídeos que eu queria, Eu sou um cara que gosta de prezar muita qualidade de áudio, de vídeo, de imagem, e eu, pô, fico chateado quando sai algum vídeo, que eu não consiga ter o, 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 o êxito, né, ter a parada, é, desejado, o efeito desejado, entendeu? Então, é isso aí galera, eu espero que vocês curtam o vídeo, eu não vou fazer um vídeo longo, pra que vocês não fiquem se alongando aqui, vendo eu falar toda hora, entendeu? Eu vou querer fazer ainda, ainda, nos finais de semana que eu estiver de folga, eu vou fazer lives de Clash of Kings, quando tiver algum evento, algum evento. Já programei tudo, já estudei alguns softwares de transmissão do YouTube, já aumentei a banda da minha internet, pra que não haja lag, pra que vocês possam ter um vídeo com maior qualidade, entendeu? Eu gasto pra caramba, pra manter um canal aí, pra vocês terem uma qualidade, tanto em equipamento, quanto em, em, nas outras demais coisas, nas demais coisas, mas o retorno do YouTube não tem, galera. O pessoal fala, o Sérgio não tá rico com o YouTube, que não sei o que, porcaria nenhuma, dá nem pra comprar um hambúrguer. A verdade é essa. Como é que eu vou manter meu corpo fofinho, se eu não consigo comprar um hambúrguer? Aí fica sinistro, né galera? Fica punk. Então não se esqueçam, comentário nos vídeos, aí eu vou estar selecionando, daquela forma, daquele processo que eu fiz bem anteriormente, 7 Respond, entendeu? Então a gente vai fazer umas perguntas, é extreme aí, legal. E outra parada, não se esqueçam de estar, de estarem, é, me seguindo nas redes sociais. No Facebook tem a fanpage do canal 7 Extreme, também temos o Instagram. Eu tô bonito pra caraca, não sei o que eu tô. Pô, às vezes eu fico me olhando, sério, eu não sei, cara. Eu me amo, apesar de ser feio. Mas tá tranquilo, tem no Instagram, tem no Twitter, Twitter, geralmente publicam algumas coisas lá no Twitter. É só me seguir que vocês vão estar por dentro do que eu vou estar fazendo aí. E eu tô com algumas paradas iradas, alguns quadros novos de games, que eu vou estar fazendo personagens. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar um teaser, o que vocês não sabem que é um teaser, é um trailer, um curto, pra aprovação de vocês. Porque quem manda no canal são meus inscritos, não é? Então eu vou estar lançando um teaser, esse trailerzinho vai ter no máximo de 1 a 2 minutos. E se vocês gostarem, pô, Seven, esse daí vale a pena ir pra frente, esse quadro aí. Eu acho que vai ser da hora, acho que vai ser show. Pô, bota pra frente essa parada que ficou legal. Ou se não, vocês vão dizer ao contrário, né? Pô, ficou uma bosta, velho. Vai procurar outra coisa pra fazer. Beleza? Sinceridade é na bagaça aí, senão o tio Seven fica na parati. Não, não me chamam de vô, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, meu filho? Fazer o quê? Vô Seven, puta merda. Mas tá tranquilo, galera. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam aí, dê aquele like maneiro pra ajudar. Compartilhe pra ajudar a divulgação. E tamo junto sempre, BR na veia. E bora que bora, e vem que vem. Tamo junto, molecada. Bora lá. Tchau, tchau.